Oi, meu povo maravilhoso do TikTok. Boa tarde a todos vocês. Querido, como é que tá? As suas vidas? Tá tudo bem? Aqui é o pastor Pedro, Pedro Afonso, ok? Irmão, eu quero fazer uma oração nessa tarde, enviar pra todos vocês. Mas, em primeiro lugar, eu quero deixar um recado a você. Pra você olhar pra você mesmo. Será que você é até vigiado? Ser vigilante, como fala na palavra. Livro de Mateus, A Parábola da Figueira. Exaltação, a vigilância. Certo? 24, 32. Começa essa palavra. Olhe na sua bíblia, olha pra você ver o tanto que é forte, viu? Aqui tá tudo bem com o pastor Pedro, só com saudade já de fazer live, né? Mas esse dia eu tava parado, viu? Mas que Deus abençoe a cada um de vocês grandiosamente, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja no comando da vida de cada um de vocês. Se protegendo, guardando, livrando, né? Cuidando da sua vida, dos seus negócios, da sua família, né? Da sua casa, de todos os seus caminhos, viu, meu irmão? Em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Porque é só o nosso Pai que pode nos ajudar, amém? Eu vou fazer uma oração por todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Ó Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, maravilhoso Senhor da Glória, meu Pai, nesse momento. Eu quero que o Senhor vá de encontro a cada uma dessas pessoas que me seguem aí pelo TikTok. Esse pessoal maravilhoso também desse canal TikTok, e abençoe a vida de cada um, Pai. Entre nos lares dessas famílias, com a Tua unção, entre nos lares dessa família, com a Tua misericórdia, com a Tua força, com o Teu poder, Pai, para arrancar dos lares dessas famílias o desentendimento que existiu, meu Deus. Faça milagres maravilhosos, Pai, na vida dessas pessoas, porque é o nome do Senhor quem vai ser glorificado, meu Pai, é o nome do Senhor quem vai ser exaltado. Então eu te peço encarecidamente, meu Deus, cuide de cada pessoa, cuide porque todos são filhos do Senhor, Pai. Foi o Senhor quem deu a permissão de gerar, nascer e crescer. Eu te peço e entrego todos nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te abençoe a cada pessoa. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe grandemente a cada pessoa.